Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Eu peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate 32 Deus é luz e nele não há trevas. A sua palavra é a verdade. A sua lei é a verdade. O próprio Jesus responde pela verdade de Deus quando diante de Pilatos confessa. Para isso nasci e vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Deus não pode ser submetido a um processo de demonstração. A ciência não pode fazer dele um objeto comensurável. E, no entanto, Deus deixa-se submeter a um tipo especial de demonstração. Que Deus é a verdade, nós o sabemos, por via da absoluta credibilidade de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso pode descobrir e experimentar quem a Ele se abandona. Se Deus não fosse verdadeiro, a fé e a razão não poderiam entrar em diálogo. É possível, porém, um entendimento entre elas. Porque Deus é a verdade, e a verdade é divina. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. É no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe Antes que tu nascesse, te conhecia, te consagrei Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi Onde te envio irás, o que te mando proclamarás Tenho que gritar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Não tem mais arriscar-te Porque contigo eu estarei Não tem mais anunciar-me Por tua boca eu falarei Hoje te dou o meu povo Para arrancar e demolir Para edificar Construirás e plantarás Tenho que gritar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Deixa os teus irmãos Deixa teu pai e tua mãe Deixa enfim teu lar Porque a terra gritando está Nada tragas contigo Porque a teu lado eu estarei É hora de lutar Porque meu corpo sofrendo está Tenho que gritar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que arriscar Ai de mil se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Venho que gritar, venho que arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar se tua bota de meu pé Venho que andar, venho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar se não faço